Os presidentes do STF, Luiz Fux e do TSE, Edson Fachin, se uniram em defesa do também ministro Alexandre de Moraes em evento nesta quarta. Auroa aqui um inquérito que esteve e está em ótimas mãos na relatoria de sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que tem conduzido os trabalhos com extrema seriedade e competência que reconhece de público. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro acionou o STF contra o magistrado por um suposto abuso de autoridade no inquérito das fake news. Meus cumprimentos, ministro Alexandre de Moraes, pela vossa dedicação à causa pública e às causas da verdadeira república. O pedido de investigação apresentado por Bolsonaro contra Moraes foi rejeitado nesta quarta pelo ministro Dias Toffoli. Na decisão, o magistrado avaliou que os fatos descritos pelo presidente na acusação não trazem indícios, ainda que mínimos, de materialidade delitiva. Saiba mais informações no Portal Terra.